Olá pessoal, como estão? Tudo bem? Chegamos a mais um Dialogando com a Biblioteca. Nos últimos dois, vimos as formas de comunicação e a acessibilidade do universo surdo. A comunicação alternativa, por meio de dispositivos e aplicativos, e a acessibilidade das informações por meio dos profissionais, tradutores e intérpretes de línguas de sinais na televisão. Dentre tantas formas de comunicação, há outra bem importante, a comunicação visual, que pode ocorrer por meio de fotografias, gravuras e pinturas, também conhecida como semiótica. E é sobre este assunto que iremos dialogar com a nossa próxima convidada, Letícia Alosso. Dentre tantas formações, ela também é ilustradora. Suas obras são compostas de figurinos de moda a painéis coloridos com lápis de cor. Em nossa programação, Letícia vai falar sobre o seu trabalho como ilustradora na produção desta obra. A Rosa Kaigang, um livro infantil bilíngue em língua portuguesa e língua Kaigang, idioma do povo indígena Kaigang. Essa literatura, em seu formato digital, é acessível com recursos da janela de libras e audiodescrição, e também com narração bilíngue. Quer saber mais sobre Letícia e suas obras? Então, convido você para estar conosco no próximo dia 27 de maio, sexta-feira, às 19h30. Ah, se ainda não fez, já deixe o seu like, anote em sua agenda para não esquecer e compartilhe com seus contatos. Chegou agora aqui no canal? Já clique nesta bandeirinha aqui no cantinho, ou faça a leitura do QR Code. Inscreva-se e já ative o sininho de notificações. Então, esperamos você! Grande abraço! Tchau, tchau!